On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Agora a gente vai fazer a modelagem de uma blusa com prega na frente. Vou começar também utilizando a base da blusa. Eu tenho aqui uma pence fundamental na cintura que eu vou transferir pro decote. Então se você não tem a base da blusa, vou deixar aqui na descrição o passo a passo da construção inicial do molde base. Esse molde não tem pence, mas também tem outro vídeo que eu ensino a colocar pence aqui, tá? Dependendo do método que você usa, a gente já constrói o molde com a pence, como esse aqui que é o industrial. Ou você pode fazer por etapas, como esse que eu botei aí na descrição pra você, tá? Você pode usar qualquer método. Então, eu tenho aqui a base da frente. Vou transferir a minha pence aqui pro meu decote. Vou marcar aqui, olha, bem no iniciozinho do meu decote, em direção ao meu centro frente, até chegar aqui no início da pence da minha base. Vou transferir metade, posso transferir um quarto, três quartos, a pence toda, enfim. Quanto mais você fechar aqui, mais você vai ajustar a sua cintura. Eu quero uma peça mais soltinha no corpo, eu vou transferir metade pra poder abrir bastante, e se precisar eu abro mais aqui na lateral pra aumentar a minha cintura. Então eu vou girar a base do meu molde pro centro frente, tá? Pra poder fechar essa pence aqui e abrir em cima. Então eu seguro aqui, giro a minha base, pronto. Fechei metade e abri aqui em cima. Vou marcar bem aqui, onde eu havia marcado no inicio, pra fazer a segunda parte da minha pence, né? Outra lateral, e termino de copiar a parte que eu ainda não tinha feito do meu molde, marcando o que sobrou da pence. Eu quero um ombro bem pequenininho, de três centímetros. Eu vou tirar aqui do meu ombro seis centímetros, ó, daqui pra cá. Quero que meu ombro fique mais abertinho, pro meu decote ficar canoa. Vou deixar um ombro de quatro. Você pode definir isso aqui agora, a partir de agora sim você define o que você quiser. Você pode deixar o ombro grande, pra colocar manga, você pode deixar o ombro centralizado, você pode deixar o ombro do jeito que você quiser. A minha cava, eu preciso subir um pouquinho. A minha cava, ela tem que ficar com... Isso, vinte e dois aqui. Ela tá com vinte e três e meio. Então eu vou ajustar aqui a curvatura da minha cava. A minha cintura, ela tem a quarta parte, ou seja, a circunferência total dividido por quatro, mais a folga de vestibilidade que você quer dar pra sua peça. Tá? Então se eu tenho 17 centímetros de quarta parte de cintura, né, que é o total dividido por quatro, você vai colocar a folga que você quer pra sua peça não ficar colada no corpo. Eu tô com vinte aqui, é o suficiente pra mim. Vou aumentar aqui o comprimento, eu gosto de blusa que eu consigo ensacar tranquilamente. Vou aumentar o comprimento da minha peça, e isso aí você pode colocar o comprimento que você quiser, desde o ponto mais alto do ombro aqui, referente à base, e aí você desce. Vou colocar sessenta e um, já contando com a minha bainha. O decote, eu vou descer doze centímetros aqui do ombro. Dependendo de onde você tira a medida, você transporta pra cá. Se você tirar do ponto mais alto do ombro, você mede aqui. Se você tirar do ossinho aqui do centro da frente, você tira e mede aqui. Agora eu vou projetar essa medida bem pro centro frente, e fazer a curvatura do meu decote. Vou fazer um decote V, um decotezinho mais baixo, redondinho, decote quadrado. É bom vir bem retinho aqui nesse início. Vou aumentar aqui o meu comprimento, né, até chegar aqui onde eu quero. Vou marcar onde vai bater o comprimento da minha peça, eu vou medir a circunferência dessa parte do meu corpo. Pra minha peça não ficar agarrada e apertada. E aí eu coloco essa medida aqui. Você já mede com a folguinha, com a forma que você quer que a peça fique no corpo, tá? Vou marcar com uma leve curva, desde a minha cava até a base. Quando abre esse biquinho aqui, eu gosto de tirar um pouquinho, pra fazer uma harmonia, senão a peça fica bicudinha. Então é bem natural da curvatura da régua. Começa o reto e ela vai subindo. Aqui ficou em torno de um centímetro e meio. Vou marcar aqui na minha peça o que vai ser o tanto que eu abri, né? Quatro centímetros. Vou projetar aqui pro centro frente aqui. Que é o tanto que eu abri, é o tanto que eu vou fechar de prega. Aqui a dobra do tecido. Centro, frente. Fio reto. Eu vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido. Pra peça das costas, vou fazer o acabamento aqui em debrum, tá? Você pode fazer o acabamento em viés, em debrum, em revel, pode fazer a peça forrada, tá? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, um vídeo só com esses três acabamentos que você pode escolher pra aplicar na sua peça. Pras costas, eu pego a base das costas pra poder copiar. Não vou marcar a pence das costas, porque eu não vou usar pence nesse modelo atrás. E a gente vai fazer as mesmas alterações que a gente fez na frente. Então, aqui na frente eu saí seis centímetros do ombro, vou sair seis aqui também. Aqui nas costas eu vou descer três centímetros, porque na base essas medidas são muito altas, né? Então, incomoda um pouquinho aqui no pescoço. Vou marcar a mesma altura da frente, partindo aqui da medida da base. Então, mesma altura. Prolongo o centro costas. A mesma medida dessa base aqui da blusa, eu vou botar nas costas também. Então, eu vou meio que replicando as medidas e adaptando. Vou prolongar essa minha lateral. Vou tirar aqui o mesmo que eu tirei da frente. Agora eu venho aqui com a minha fita, meço a lateral da frente, já descontando essa partezinha aqui que eu tirei. Com a fita em pé, pra poder casar as duas laterais que vão se encontrar na hora da costura. E transporto para as costas dessa medida. Tá certinho aqui na minha casa. Bom, agora a última alteração que eu vou fazer aqui é colocar um centímetro das costas pra poder fazer... Aqui eu vou fazer o zíper invisível. Então, aqui eu tenho também... O fio reto. Essa aqui é a parte das costas. Vou cortar duas vezes separados. Aqui é o zíper. Centro costas, não tem dobra. E pra fazer o acabamento da manga, eu vou fazer uma tira. Vou medir as minhas duas cavas aqui, ó. A cava da frente, já a minha cava final. Contorno da cava com a fita em pé. Eu tenho 20 na frente. E atrás eu tenho 21. Vou colocar uma folga de costura de 1 centímetro pra cada lado. Então, vai ficar com 23. A largura, você vai colocar a largura que você quiser. Eu vou colocar 7 centímetros. Só que essa peça, ela vai ser dobrada. Então, eu vou colocar 7 pra tamanho final. Mais 7 pra poder fazer a dobra. E mais 1 centímetro de folga de costura. Então, eu tenho no total aqui 15 centímetros. Então, aqui eu tenho o vinco. Eu vou dobrar. E aqui eu tenho a dobra do tecido. Vou cortar essa peça aqui no fio. Nesse fio aqui, duas vezes na dobra do tecido. E o que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu gosto de fazer um finalzinho mais fechado. Vou pegar aqui uma curva. Na parte que não tem a dobra, eu vou fazer esse biquinho. Venho reto. Deixa subir assim. Aqui, essa aqui é a parte que vai ficar no finalzinho da cava. Pronto. Agora, a gente vai cortar o molde. Cortar no tecido. Lembrando que esse molde, ele não tem folga de costura, tá? Nenhuma das minhas modelagens já sai daqui com folga de costura. Eu faço a modelagem com folga de vestibilidade, tá? Com o alcaimento que eu quero pra ela no final. E aí, eu costumo colocar a folga de costura na hora do corte no tecido. Você pode, depois dessa etapa aqui, vir acrescentando a folga de costura pra poder ter o seu molde no tamanho de corte. Que aí você risca bem na bordinha do tecido, do molde, e corta. Mas eu prefiro fazer de outro jeito. Mas aí vai da, enfim, da habilidade e do gosto de cada um, tá? O importante é acrescentar a folga. E eu coloco um centímetro em todas as partes que vai entrar costura. Pronto. Aí aqui essas partes que vão se encaixar na costura tem que estar com a mesma medida, né? Ombro com ombro. Lateral com lateral. Tô aqui, então, olha, com as minhas peças cortadas. Essa daqui é a peça de trás. Eu vou fazer um acabamento de chulhado no overlock aqui no centro. Pra poder fazer o encaixe do zíper aqui na frente. Eu vou pro overlock também e já vou aproveitar pra poder fazer o acabamento do que vai ser as manguinhas, tá? Que são essas peças aqui. Então eu vou dobrar avesso com avesso pra deixar duplo. E vou juntar com o chulhado sem cortar, tá? Só pra juntar essas duas bordas aqui. Porque a gente vai franzir. Eu vou franzir direto no ultralock também, mas você pode franzir com a lastex, pode franzir com o calcador, né? De franzido. Aqui eu tenho a peça da frente. Onde eu tenho os dois piques indicando onde eu vou fechar a minha prega. Marquei aqui bem o meio. E aí eu posso fazer uma prega macho, né? Juntar o pique da lateral com o pique do meio pra trás. Vou pegar a peça da blusa, olha, e jogar pra trás. Porque aí eu vou ter uma prega macho. Que é o volume aqui, olha, na parte da frente. A blusa ela pode ficar com esse, com esse efeito aqui. Mas eu vou fazer uma prega fêmea. Que ao invés de jogar pra baixo, eu vou jogar pra cima. Então eu vou pegar esse pique. Vou fechar aqui. Agora eu vou pegar a minha peça, eu vou colocar direito com direito. Peça da frente com peça das costas. E vou fechar apenas nos ombros. Na reta e no overlock, tá? Vou dar acabamento e vou fechar aqui os ombros. Costuras de ombros devidamente feitas. Tenho aqui a minha cava dos dois lados ainda abertas. Eu não fechei as laterais. Eu vou fazer então a montagem aqui do que vai ser a minha manga. Na verdade é um babadinho. Então eu passei uma costura de segurança. Só pra poder unir as bordas. Vou marcar o meio. Vou posicionar esse meio aqui no ombro. Porque aí eu vou conseguir distribuir direitinho. Sem deixar mais pra um lado do que pro outro. Você pode franzir essa peça aqui. Vai encaixar ela franzida. Mas eu prefiro fazer preguinhas. Então eu vou fazer. Vou tombar pra cima mesmo. Vou fazer de um jeito e vou reproduzir a mesma quantidade pro outro. Fazendo bem a olho mesmo. Não tô medindo nada. Uma, duas, três, quatro, cinco preguas. Vai ter esse efeito aqui. Vou continuar na mesma direção. Vou fazer mais cinco pra lá. É interessante marcar a altura da cava que terminou. Então eu vou dar um pique pra poder do outro lado terminar na mesma direção. Então o que eu faço? Eu já coloco a pontinha aqui. Porque eu não tenho risco de errar. Já vou fazer aqui a minha última preguinha. Eu queria ter feito uma prega mais aberta pra poder distribuir mais. Mas o efeito é esse aqui. Eu vou ficar com isso aqui no topo do meu ombro. Então fica a seu critério fazer uma direção na outra e a quantidade de pregas que você quer aqui. Então eu fiz cinco pra um lado e cinco pro outro tendo como referência o meu ombro. Vou repetir o mesmo processo aqui no outro ombro. Mas eu já vou marcar aqui juntando o ombro com o ombro. Já vou marcar a altura da cava que terminou pra ficar igual dos dois lados, né? Pra não correr o risco de ficar um mais alto que o outro. Aqui eu já consigo colocar as duas extremidades. Coloco o meio no ombro e distribuo as pregas. Lembrando da direção, tá? Eu tenho minhas pregas todas voltadas pra trás. Você tem que seguir a mesma direção da primeira que você fez. Agora eu vou passar uma costura reta pra prender essas duas partes aqui. E aqui no decote eu vou fazer um acabamento em debrum. Tá? Cortei uma tirinha aqui, mas eu cortei no viés, ó. Tô com um pouquinho de elasticidade. Pra ela ter um bom encaixe. E vou fazer o acabamento em debrum. O passo a passo desse acabamento vai estar na descrição pra vocês, tá? Você pode colocar viés ou revel. Vou fazer o acabamento em debrum, tanto aqui na cava que eu acabei de pregar essa peça, quanto no decote. Vou vir primeiro aqui no decote e vou seguir o passo a passo explicativo que tá aí abaixo na descrição do vídeo. Aqui tem que tomar muito cuidado e deixar a manga aberta, tá? Não deixa ela pra baixo, então você vai acabar costurando ela também. Agora eu vou dobrar direito com direito. E vou fechar a lateral. Na reta e no overlock. Faço isso dos dois lados. Faço isso dos dois. Faço isso dos dois. Faço isso dos dois. Faço isso dos dois. Faço essa missão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho